Hoje a gente vai começar uma missão em busca de uma faca que eu quero muito pegar para o meu inventário de skins de CS, que é essa Flip Gama Phase 1 Diamond Jam. Basicamente, uma faca, mano, muito linda que foi criada na Source 2, digamos assim, né? Já que antes esse pattern do Gama Doppler, né? Pelo menos a fase 1, ela não tinha essa quantidade desse azul, assim, né? Nessa cor que tem no Source 2. Bom, já falei algumas vezes, mas eu tenho já uma Karambit 606, que é uma Diamond Jam, e iria casar muito com essa Flipzinha. E tipo assim, a Flipzinha é rara, pelo menos no pattern da minha Karambit, né, 606, só droparam duas no mundo. A questão é, eu tô em busca de pegar no que drop primeiramente uma Flip ou uma Karambit. Gama Doppler fez 1 e a gente vai nesse vídeo tentar fazer isso, a gente vai focar nisso daqui hoje, cara. Eu deixei aqui na busca do Upgrade, só pra já ver aqui o valor, o quanto que seria a Flip, tá? A Flip tá custando 3k e meio, mano, aqui no que drop. E a Karambit tá custando 9 mil e meio. Não é 9 mil e meio, quem que fala 9 mil e meio? 9.500. Então assim, por que no que drop? Por que que eu vou tentar primeiramente? Comprar esse skin em outro lugar teria um overpay pra ela ser Diamond Jam, né? Se eu achasse no pattern correto. Em vez disso, aqui no que drop eu posso buscar Karambit Gama aqui, ó. Ele dá pra mim aqui todas as caixas que podem dropar essa skin, né? Então a gente já viu, na verdade, desse no que drop, nessa caixa Joker aqui vem Karambit. Nessa caixa Omega vem a Flip Gama com uma chance boa. Eu não sei se tem outra caixa que vai vir com uma chance melhor e que seja um preço decente a caixa. Portanto, as escolhidas são essas duas aqui mesmo e a gente vai pro tudo ou nada aqui, no modo clássico. O que que eu quero dizer com tudo ou nada? A gente vai dobrando aqui a quantidade de caixa, mano. Se não ganhar, a batalha dobra e vai dobrando e dobra, 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 dobra e vamos ganhar, velho. Só que o modo normal, o modo padrão das batalhas do K-Drop, eu vou rodar aqui as batalhas assim. Porque eu quero ver eu pegar a faca. Eu quero ver eu dropar a faca e arrancar ela do site. Acho que seria interessante de acontecer. E de brinde a gente leva um monte de skin aí dos bots. Bom, a caixa Omega é um pouco mais barata, ela tem uns drops mais fraquinhos e tals. Mas estamos ganhando a batalha por causa da M4 Cyrex. Agora vai passar pra caixa Joker. Essa caixa é meio troll. Tem uma chance muito boa de vir a Karambit Gema. E tem uma chance muito alta de sempre cair essa 5-7. E por enquanto a gente tá perdendo. Então a gente não pode dropar essa 5-7, mano. Só isso acontecer. Dropar uma skin que não seja ela. Nossa, temos duas chances só. Essa caixa é troll demais, velho. Na última caixa... Mano, eu dropei uma 5-7 um pouco mais cara. Eu tô ganhando por muito pouco. Nem sei se ganhamos. Acho que ganhamos. Mano, não foi uma batalha muito boa. Eu acho que a Joker tem que ficar no começo, na verdade. E não no final. Tipo assim, como eu acho que eu vou dropar, eu vou deixar contra dois bots só. Daí a gente fica mais tranquilo. Tá legal? Menos chance. Opa! Deixei o modo clássico e veio uma faca. Mano, 500 reais. Achei que custava muito mais essa faca, velho. Mas tá bom, velho. A caixa Joker começou bem. E todas as outras vão dropar só 5-7, tenho certeza. Vamos pra ômega descobrir se eu consigo dropar uma flip gama nela, velho. Ai. Nossa. Ai, machucou, velho. Masterpiece, 700 reais. Se eu dropar uma flip, eu ganho mesmo assim a batalha. Acho que eu preciso abrir mais vezes essa caixa ômega. Não! Uma interior played, mano. Milão. O bot passou todo mundo, velho. O que que aconteceu? Fomos roubados. Eu dropei uma USP que eu confirmo de ela vale só 200. Então, achei que valia muito mais. O que que é isso? Fomos roubados. Perdemos as skins. Bom, eu concluí que essa caixa Joker é só pra tentar uma chancezinha no começo de ver uma coisa boa. E a caixa boa mesmo é essa ômega. Pelo menos pra tentar o objetivo aqui, mano. Que é começar tentando levar uma flip game adopper pra casa com a phase 1 e um bom pattern. Nossa, essa Masterpiece é muito cara, velho. Essa caixa é sacanagem, velho. Não sei. Mano, não sei. Aug. Aug, mano. Aug Akihabara. Se eu dropar uma flip, eu ganho essa batalha, mano. Só dizendo. Mas aqui faltou ligar o modo underdog, pelo menos por enquanto, né? Passou uma flip ali, mano. Essa caixa pode vir em nômade phase também. A gente tá caçando a flip, velho. Eu não quero saber de mais nada. Se vier essa aug Akihabara aí de brinde pra mim, eu aceito. Tudo bom, mano. Pode vir. Pode vir. Não acho ruim, não. Por mais que eu acredite em mim, mano. Eu não sei. Eu acredito mais em colocar três bots e ligar o modo underdog. E ter uma chance dos três bots juntos ali droparem coisas muito caras, tá ligado? E eu ganhar dropando coisas muito baratas. Mas vamos ver se o modo underdog dá bom uma vez, mano. Vamos dar essa chance aqui pra ver se essa flipzinha sai. Ó, tamo dentro da batalha aqui, velho. Não dropou a flip pra mim ainda. Mas tão ganhando. Mais cinco caixas só. Eu acho que levamos, mano. Acho que levamos. Beleza, deu quase 2k. Ó, galera. Na tentativa de ganhar a flip um pouco mais fácil, mano. Eu vou abrir umas dessas caixas aqui, ó. De 360 conto também na batalha. Que ela dá pra gente uma chance boa até de dropar essa flip aqui, ó. 0.14%. Então vamos lá. Joker, essa ômega aqui um pouquinho. E essa Spectre. Você é louco. Eu tô com fente que eu vou dropar, mano. Tô com fente que eu vou dropar uma game adopler agora. Tá lá, ó. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Preparando, preparando, preparando. A terceira Joker é boa. Opa. 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 A Vulcan. A Vulcan. Terceira caixa. Não. Não era boa. Caixinha ômega. Não tava vindo nada bom. Já era meio que o esperado. Só espero que essa última caixa aí possa surpreender, mano. E vamos lá. Primeira dela. Beleza. Tá bom, né, Ryder? Tamo vencendo a batalha. Outra não. Boa. Factory New. Ô, louco. Nossa. Ganhamos essa faca, mano. Forramos ela. Não. Perdemos. Doppler. Putz. Mudança de planos, mano. Mudança de planos. Encontramos uma caixa boa. Por enquanto não tá bom pra mim essa batalha, mano. Não dropou nenhum item bom até agora, na real, velho. Tinha que ter deixado o modo clássico ligado. Hum, faquinha. Nossa, não vale tanta faca. Na verdade, achei que valia bem mais. Mas é Shadow, né? Ah, não. Dropei uma Nômade. É duro. Skeleton também, mano. Esse bot tá com tudo, velho. Porque essa batalha aqui já era. Nossa, dava pra ter ganhado no modo clássico. Huntsman. Nossa, velho. Vacilei, galera. Falei que era pra fazer modo clássico. Putz. Ia ter ganhado os 11, mano. Não, mano. Agora eu vou ter que fazer no modo clássico, ela. Vamos lá. É a tentativa de trazer a Gama e lucrar e dropar umas skins fortes, mano. Duas facas. Na primeira caixa. Meu Deus. Agora eu dropar mais coisa que esse bot. Bora. Não. A Flip veio para o bot, mano. O Underdog aqui não ia funcionar também. É dropar um item mais caro, velho. Ele vai embora. Tem cinco caixas. Uma Huntsman. Uma Huntsman só. Não vai dar pra levar pra casa, velho. Reage, mano. Reage. Dropar outra flip dessa. Três caixas. Uma caixa. É, galera. Chegamos perto, mano. Aquela luva dava pra ganhar tudo. Última caixa. Outra batalha muito forte, mano. 13k, velho. Na moral, eu achei essa caixa muito boa, mano. Muito boa. Eu vou tentar aqui, mas é doideira. No Under, mano. No Under. Essa batalha é maluquice. Mas é pra tentar, mano. No modo Underdog. Pra recuperar esses 13 que a gente acabou de não ganhar. Primeira faca. Essa eu nem vou comemorar porque dropou várias vezes já nessa caixa. Ela é padrão de vir. Agora tem que começar a vir as facas caras, mano. Pode vir Butterfly Gama. Talon Doppler. A gente já viu cair Noma de Skeleton. Tem Carambit, Lory. Carambit, Lory e Flip ao mesmo tempo, mano. E tamo ganhando. Pequi, pequi. Que essa batalha. Alguém me segura. A Flip, a Carambit. Tem uma Shadow. Eu tô com 1700. Tem um bot que tá com 2k. Essa K fez eu perder dele, mano. Por enquanto. Meu amigo. Uma Ursus Fade. Que que é essa batalha, galera? Uma das batalhas mais insanas que eu tô vendo nos últimos tempos aqui no K-Drop, velho. O Mandei um Rider lá no bote da direita. Só que não foi o suficiente ainda. Tamo na frente dele, perdendo. Ele tem que dropar uma faca lá na direita, mano. Senão eu vou ficar muito bolado. Muito, muito bolado. Outra faca. Se o bote da direita não dropar nada, eu vou ficar muito, muito bolado com essa batalha, mano. Ah, eu dropei uma Flip Feige. Só não podia ter feito isso, mano. Outra faca. Galera, não. É essa caixa aqui que a gente descobriu, velho. Não tem muita palavra pra descrever, não. Que caixa absurda, mano. Na moral, caraca. Quanto que deu em skins essa batalha, velho? Deu mais que uma Dragon Lore. 31. Tá louco. Pra não falar que eu não tentei, eu tenho umas skins paradas aqui. Eu vou mandar um upgrade aqui pra Flip. 14% tá na tela. É ganhar ou perder. Nenhum milagre. Bom, a gente volta em breve aqui no OKDrop. Obrigado por assistir. Não deu hoje, mano. Não deu. Aquela batalha ali teria sido insana ter ganhado. Foi por pouco, mas perdendo. Um abraço. Falou. Um abraço.